Olá seguidores da página São José News, hoje nós estamos aqui no Centro Cultural para falar um pouquinho com o secretário Bernard, secretário de Planejamento. Muito boa tarde Bernard. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Ponte das Areias, que saiu várias notícias, a pessoa tem comentado sobre o processo, sobre andamento de obra. Hoje a que pé está essa construção dessa ponte? Boa tarde Felipe, boa tarde Braulio, boa tarde seguidores da página São José News. A obra não paralisou em nenhum momento desse processo, desde quando se iniciou uma ação judicial por parte da CRT, ela não houve paralisação por parte da prefeitura. A gente vem tocando a obra com cuidado, com as precauções. A gente veio, nas últimas semanas a gente fez a parte de estrutura de concreto armado, a gente terminou toda. Agora a gente vai começar a montar as partes, as vigas no lado da rodovia e a viga central, nos próximos 30 dias a gente vai estar executando esse serviço lá na Ponte das Areias. E sobre a ação da CRT, o que eles alegam para alegar que não pode construir aquela ponte? O que eles estão falando? Eles estão alegando uma situação sobre acesso, alegando que a ponte vai interferir na rodovia, causando risco para os usuários da rodovia da BR-116. Isso está sendo tratado junto ao departamento técnico da faixa de domínio com os diretores da estrada, que são vários setores dentro da CRT que cuidam disso. A gente teve uma reunião no dia 10 ali na ponte com a NTT e a CRT. A gente acordou de apresentar alguns projetos para tirar essas dúvidas deles, diminuírem e eles apresentarem sugestões. O setor técnico que trabalha junto à Secretaria de Planejamento está executando esses ajustes para encaminhá-los. Eles vão analisar o mais rápido possível, passar um posicionamento para a gente, para a gente ajustar novamente, se for o caso, e eles entenderem necessário esse ajuste. Mas está bem formatado já para dar prosseguimento na ponte. A conversa foi boa, produtiva, e agora a gente está indo para um caminho de solucionar para quando a ponte ficar pronta, já estar podendo os pedestres, os usuários da comunidade do Morro Grande, Areia, Ventania, Roçadinho, Glória, e o pessoal que mora ali de Águas Claras para baixo já saber que vai poder usar a ponte como acesso à BR-116. Entendi. A gente estava conversando aqui, queria que você explicasse também um pouquinho como vai ser essa construção desse acesso, vai ter que fazer, é São José que vai fazer, são eles, como que vai ser isso? É, a ponte, ela, do outro lado, já era no nosso projeto fazer uma base lá, vai ter um muro de gabião para comportar o aterro que vai acontecer do lado da rodovia. Então, no acesso da ponte pela rodovia, ela vai ter um pátio, uma área de entrada para a ponte muito grande. Então, ali vai ter que ter uma terraplanagem, já era no projeto inicial da ponte, já ter essa terraplanagem ali de fazer uma compactação de solo. E aí, as próximas etapas é colocar a terra ali, compactar, e depois botar um asfalto ali para esse acesso ali da ponte para a rodovia. Entendi. E em questão de prazos para terminar essa ponte, para inaugurar, você pode falar um pouquinho para a gente? É, a gente trabalhava com a data agora para dezembro, está com a ponte já pronta, né? Mas a chuva, ela atrapalha o desenvolvimento da obra, né? Porque é uma obra aberta, então trabalhar lá, a gente fez até uma coisa inusitada, né? A gente fez uma cobertura, onde a gente estava botando as ferragens para não parar o serviço enquanto chovia. Então, a gente conseguiu cumprir o cronograma até agora de botar as partes de concreto armado no local. Já está tudo pronto lá, como eu disse no início. Só que assim, a gente, se tudo desse certo, se tudo tivesse sem chuva, sem atraso de entrega de material, alguma coisa, a gente pensava inaugurar ela agora no final de dezembro. Mas eu acredito que em janeiro a gente vai estar com a ponte já no lugar. E se for questões lá, é questões de detalhe de pintura, alguma coisa que vai estar faltando. Mas os usuários já vão estar podendo usufruir da ponte já em janeiro. Se tudo der certo, Deus permitir, a gente vai estar entregando ela em janeiro. Com certeza, Bernardo. Te agradeço pelo esclarecimento para a população. Muito se falava e agora a gente sabe o que realmente está acontecendo. Achei muito importante essa transparência de mostrar para a população o que acontece. Te agradeço pela entrevista. E a você seguida da nossa página, nosso muito obrigado. Um grande abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.